Bom dia Cíntia, bom dia Sayuri, a todos que nos assistem. É isso mesmo, nós somos as principais paradas de ônibus de Teresina conversar com os passageiros para saber a opinião deles a respeito da estrutura das paradas de ônibus da capital. Nós ouvimos muitas reclamações e constatamos de fato a realidade. Vamos conferir a matéria. A falta de estrutura nos pontos de ônibus de Teresina é motivo de reclamação dos passageiros durante todo o ano, principalmente no BR Obrô. O movimento nesta parada de ônibus na avenida Frey Serafim é sempre intenso e segundo os usuários, não há o mínimo de conforto durante o tempo de espera. Trazem desconforto tremendo, porque aqui somente uma barra de ferro não tem nenhuma proteção. Eu acho um absurdo, porque realmente no tempo que a gente está vivendo, nesse período de calor, no mínimo que devia haver era uma parada climatizada, né? Ou pelo menos mais recente, porque do jeito que está não pode continuar. Por ter a estrutura de ferro, o ponto de ônibus fica muito quente e a cobertura pequena, com pouco mais de um metro, não faz sombra suficiente. É comum ver pessoas com sombrinhas em cima dos bancos ou formando filas atrás da pouca sombra feita pelo poste, em busca de proteção. Aqui as paradas não são muito boas não, porque é no sol direto, né? E as bichas não empatam o sol e nem chuva, porque é mesmo que a gente está no meio tempo. É péssimo. A medida que a gente tem... Aqui ainda tem isso aqui, mas no outro lado a gente tem que ficar do lado dos postes, porque é muito quente. Se em pontos com cobertura a situação não é a mais adequada, imagine em locais onde não tem banco nem coberta. É o caso desta parada de ônibus na Avenida Barão de Castelo Branco, onde apenas uma placa indica que aqui é um ponto de ônibus. O vereador Edilberto Borges, o Dudu, viu de perto a realidade dos pontos de ônibus e pede soluções ao poder público. A população é desrespeitada e humilhada. Primeiro que o ônibus é caro. Segundo que você não tem o mínimo de conforto para você esperar esse ônibus. Terceiro que não protege ninguém. Não podemos deixar de fazer com que a gente avance, que a prefeitura tome providências. Nós não podemos deixar que a população sofra mais essa humilhação.